Tum 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 DJ, DJ Gui MS tem que respeitar, tem que respeitar Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bolsetinha, foi menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bolsetinha, foi menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bolsetinha, foi menor da facção Rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Rebolando até o chão Tá tacando buceta, tá roçando xereca Tá tacando buceta, vem roçando xereca Vai galera, joga em cima da mesa, vai Joga em cima da mesa, vem tacando xereca Vem roçando buceta Tá tacando xereca, vem roçando buceta Tá tacando xereca, vem roçando buceta É roçando buceta É roçando buceta DJ, 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 EBS Tem que respeitar Tem que respeitar Escuta aí, escuta aí Eu me desce amor Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile Ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bucetinha, foi menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecer na bucetinha, foi menor da facção Ebolando até o chão Ebolando até o chão Ebolando até o chão Tá tacando buceta Tá roçando xereca Tá tacando buceta Vem roçando xereca Vai galera, joga em cima da mesa vai Joga em cima da mesa Vem tacando xereca Vem roçando buceta Vem tacando xereca Vem roçando buceta Vem tacando xereca Vem roçando biceta Nem tá dando xereca, nem roçando buceta